Oi galegurizada, meu nome é Daniel Vargas e eu digo que seria um prazer ter a tua marca conosco. Idealizei esse projeto desde dezembro de 2021 e aqui a gente traz os nossos artistas para contar suas histórias, seus projetos e muito mais. E assim atingindo grandes feitos, mais de 21 mil inscritos, quase 40 mil acessos diários e nesse pouco mais de um ano de projeto, 4.5 milhões de visualizações. E por aqui já cruzou grandes nomes da nossa música gaúcha. São mais de 120 episódios e muitos estão por vir ainda. E nesta ascendência os números só sobem. Traga sua marca pra junto do Youche Podcast.